Dois jovens, um de 22 e outro de 19 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Nova Esperança. Isso em Patinga. Olha lá. Ih, rapaz. Até munição. Olha. Com eles, a polícia localizou porções de cocaína, balanças e munição para arma de fogo. O Marcos conta. Eu vi a imagem ali, né, Marcos? É tranhada, é errada. É lá no bairro Nova Esperança. Você vai falar sobre isso? Pois é, Nico. A polícia militar realizava um patrulhamento preventivo na região do bairro Esperança na noite dessa quarta-feira em Patinga, quando recebeu a informação de que indivíduos estariam possivelmente vendendo drogas em uma construção abandonada naquela região. Bom, a polícia foi até o local e assim que a viatura chegou nesta construção abandonada no bairro Esperança, dois indivíduos, um jovem de 19 anos e o outro de 22, tentaram fugir. E durante o caminho, eles dispensaram objetos que seriam possivelmente drogas. A polícia entrou nesta construção abandonada e durante os trabalhos localizaram grande quantidade de drogas, entre elas uma porção de cocaína e também balança de precisão, várias munições. E esses jovens, né, eles estavam já há bastante tempo por aquela região, segundo denúncias que os militares receberam, que eles estariam ali vendendo drogas já há alguns dias. Eles foram levados para o plantão da primeira delegacia regional de polícia civil em Patinga, onde lá deram esclarecimentos, né, sobre essa atuação deles ali na região do bairro Esperança. E essa quantidade de objetos, né, entre drogas, que nós estamos vendo aí que é porção de cocaína, balança de precisão, munições, foram também levados à delegacia regional da polícia civil no centro de Ipatinga. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, viu, Marcos, por sua informação. É, você tem errado aí, né? É. É, obrigado, viu, Marcos, por sua informação.